Galera, a moto do Cauã está pronta, mas ele não tem ideia nenhuma que a moto está pronta. Para ele, esse kit que está aqui nessa moto vai chegar de hoje, que é terça-feira, daqui uns 5 ou 6 dias. Deixa eu fechar aqui a manguerita aqui. E eu falei com ele para ele dar um pulinho aqui, né? Falei com ele para ele dar um pulinho aqui, mas ele não faz ideia que a moto está pronta. Ele acha, ele já está desanimado, pessoal. Para falar a verdade, ele já está desanimado. Que essa moto está pronta e que o kit só vai chegar daqui uns 4 ou 5 dias. Vai chegar o kit para começar o motor ainda. E quando ele chegar aqui, a moto dele vai estar pronta. Vamos ver qual vai ser a reação dele. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar para ele. Vou falar para ele. Tem um áudio aí que eu vou jogar também para vocês ouvirem. E aí, Dudu, boa tarde. Cara, tem más notícias. O rapaz lá inverteu as etiquetas. E o kit que eu mandei para você, na verdade, foi para outro cliente. O cara acabou de mandar mensagem aqui para mim que recebeu o produto errado lá. E ele tirou a foto aqui. E eram os dois kits que eu mandei para você aí, mano. E provavelmente o que vai chegar aí para você é o produto que o outro rapaz comprou, se eu não me engano, é dois kit 4 milímetros. Da Vareta. Aí eu pedi para ele fazer para mim, fiz um código reverso aqui para ele me devolver. E assim que chegar aqui na empresa, eu mando para você aí de novo. Beleza? Desculpa aí, mano. O cara está prendendo na embalagem lá, acabou invertendo as etiquetas. E o Aracaki falou que o kit que ia vir para cá, dessa moto aqui, que está aqui já instalada, extraviou e foi para outra cidade. E ele vai enviar outra amanhã, que hoje é terça, amanhã ainda é quarta. Então, eu vou andar nessa moto, vou recular. Quando ela estiver pronta, eu vou chamar ele para vir aqui, para falar para ele que deu um BO aqui no motor, na parte de baixo. Ele está encucado com essa parte de baixo, que está dando muito problema, sabe só. Falta uma coisa, falta outra, falta uma coisa, falta outra. Vou falar com ele para ele vir aqui, que eu preciso resolver uma parada na parte de baixo aqui. Se não, eu vou mandar ele pegar a moto com as coisas e levar para a casa dele. Aguardei, tá? Tamo junto. Cena dos povos capítulos. E aí, galera que assiste o meu canal Tudo Beleza com todos vocês. Pessoal, voltamos aqui naquele motor da CG99. É, galera, o motorzinho lá deu ruim, tá pessoal? Motorzinho deu ruim. E agora, nós voltamos aqui novamente, né? Voltamos novamente aqui, neste motor, para a gente começar a mostrar para vocês o que vai ser feito nele. Deixa eu acertar a câmera aqui. Eu peço que vocês já deixem um like no vídeo aí, para eu poder estar ajudando. Nós já vamos começar a montagem desse motor, tá? Vamos começar aqui pelos rolamentos, né? Música 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 Agora eu vou virar esse motor aqui, eu vou botar ele em pé, por um instante, para eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu levantar aqui. Música Aqui vai ter uma ruela aqui, tem um rolamento, né? Uma bucha, no caso, uma bucha, um rolamento, e essa engrenagem, tá? Essa engrenagem aqui. Música Aí o que vai acontecer aqui, galera? Aonde vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um zoom ali, legal. Ó Aonde vocês estão vendo aqui, eu com o dedo, tá? Onde vocês estão vendo ali, eu vou dar um zoom mais perto. Ó Ali Eu vou ter que dar um pingo de solda. Aqui o certo é essa engrenagem ela ficar solta, né? Só que eu vou mandar ele dar uma solda, dois pingos de solda. Um em cima e outro embaixo aqui, para poder travar essa engrenagem para ela não soltar, né? Porque o balanceiro deu ruim, o balanceiro dele, né? Do outro motor, e ele não conseguiu nenhum balanceiro. Desculpa, galera. E ele não conseguiu nenhum balanceiro para poder colocar na moto dele. Esse motor aqui também, ele vai ser amontado sem balanceiro. Dudu, por que você está montando esse motor sem balanceiro? Vamos colocar aqui. Vou até fazer um teste aqui, ó Ó, ainda está pegando, ela já está pegando ali, ó O que nós vamos fazer? Temos que dar uma tiradinha. Oi, galera. Já tiramos? Está vendo? Olha aí, ó E não está pegando mais, ó Não está pegando, porque aqui a biela estava errada, tá pessoal? O pino não fica passando aqui na lateral não, tá? O pino é no meio É centralizado no meio, tá? Aqui é onde entra A bomba de óleo da moto, tá? Isso daqui Vocês não podem esquecer Vamos fechar aqui essa parte de baixo Vou conferir aqui, ó Aqui tem um guia Deixa eu ver se o outro está na outra carcaça Preciso conferir isso O outro está aqui na outra carcaça também Temos que ver, pessoal Esses guias aqui, ó Tá? Tem que ter o outro, tá? Não pode esquecer não, galera Senão na hora que vocês montarem aí A parte da carcaça Vai ficar errado Vai dar vazamento E vai complicar o negócio Galera, estamos voltando aqui E aqui está o novo motor da 99, né? Tá aqui ainda, pessoal Tá aqui ainda, ó Tá aí A 99 E nós estamos aqui começando uma nova Uma nova etapa, né? Começamos a montar o novo motor Dessa moto E vamos aqui, pessoal Fazer umas Uns testes aqui E eu vou mostrar pra vocês O kitzinho que nós vamos montar Né? Chegou pra gente aqui Tem gente que nem bem a moto dele está pronta Lá já tem gente intimando ele Ó Nosso amigo lá da Autogiro Nosso amigo Rick Né? Quero agradecer Demais Ao meu amigo Aracaki Né? Meu amigo Aracaki aí Que sempre está dando uma moral pra gente E aqui nós vamos fazer um testezinho aqui Com esse pistãozinho aí E tem gente que está enchendo o saco Mandaram, pessoal, pra gente aqui Um flangezinho de um milímetro Né? No caso aqui Esse flange Seria usado Se fosse na gasolina Porém Nós não vamos Usar na gasolina Nós vamos fazer um testezinho aqui Vamos ver se Duas juntas Ou três Vai ficar legal No álcool Eu não quero mexer Na câmara Vou deixar a câmara Do jeito que está Vamos botar mais uma juntinha aqui Porque um milímetro ali É muito, né, pessoal? Vamos botar mais uma juntinha aqui Pra poder Ver como que vai ficar o esquema Vamos usar três juntinhas Né? Ah, Dudu Mas três juntas? Sim Sim, sim, sim Vamos aqui ver aqui Como é que vai ficar É melhor três juntas E acertar o ponto Que a gente quer Do que usar um flange E não ficar da maneira correta E aí, ó Nem vou olhar não Olha, pessoal Que legal Deixa eu chegar pra cá Desculpa Olha aí Olha, que legal, pessoal Ó E aí Vamos aqui encostar um pouquinho E ó, pessoal É isso mesmo, galera Que vai ficar isso mesmo Esse é O ponto Exato Que eu quero I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for it I've been flying From town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Nigh, yeah Nigh, yeah Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky É um esquema que a gente Tava querendo que ficasse Então eu optei Por, ao invés do flange De um milímetro e mais duas juntas A gente usar Três juntas A gente usar três juntas Epa, esse negócio tá molado aqui Pessoal, quase cortei o dedo aqui Brincando Brincando, brincando, brincando Deixa eu dar uma travadinha aqui Só pra poder não descer E eu vou colocar Logo a outra trava Aqui galera, vocês tem que ter bastante cuidado Também Dessa trava não cair lá dentro do motor, tá? Porque se cair Enrola A vida de gente aí Se tiver na bancada é fácil É só É só vocês É só vocês dar uma Uma virada no motor aí Que ele Vamos lá galera Vamos fazer a conclusão aqui Dessa Dessa parte de cima aqui Pra gente Finalizar Esse motor Que aí só vai ficar faltando As laterais Que não é tão Desejável por vocês E aí já fica mais Mais fácil Né? Vamos aqui Por sorte do dono A parte de cima aqui Não quebrou Não quebrou Nenhuma das duas válvulas Não empenou Nenhuma das duas válvulas Inacreditável, né? Mas é verdade Tá? É verdade Aqui nós vamos usar Um outro comandinho Tá? Aqui um comandinho É o M3 Nosso amigo lá Da Motoat Né? Fogar um pouquinho As válvulas aqui Vai pedir um pouquinho Mais de fogo Show Aí vem a travinha E agora nós vamos Colocar aqui agora Corrente de comando No local correto Essa parte de ponto aqui Pessoal Da corrente de comando Eu já nem mostro mais Porque é impossível Que a pessoa Que quer mexer Com preparação Não saiba nem os pontos Que o motor tem que ficar Né? Então Agora essa parte aí Já é mais pra Bem iniciante Tem que olhar outras partes Pra até chegar aqui Né? Bem notório isso Né, pessoal? Eu vou dar Um giro nesse motor Aqui agora Né? Deixa eu pegar aqui Uma travinha Dessa daqui, ó Pra gente colocar aqui Colocar o magneto No local Pronto, pessoal Agora nós vamos aqui Dar um giro aqui Ó E aqui nós conseguiremos Mexer Né? Então O motor vai ficar Nesse ponto aí Que nós colocamos Eu vou dar um aperto Em uma aqui Vamos ver se vai ficar Muito atrasado Se vai ficar muito adiantado Ó Doze, tá? Laminazinha de doze Não sei se vai dar Pra vocês verem aí Tá? Doze aqui, ó No meio aqui do dedo Né? Mostrar Porque Aí, ó Doze Né? E aqui é dez Que eu marquei, ó Um dez meio que Diferente Mas é dez E aqui dez Então Parte de cima aqui Concluída E a gente volta com ele No local Ligou na primeira Ligou na primeira Tá doido? Errou O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar pra ele Vou falar pra ele Tem um áudio aí Que eu vou jogar também Pra vocês ouvirem Que o Aracá Que falou Que o kit Que ia vir pra cá Dessa moto Que que tá aqui Já instalado Extraviou E foi pra outra cidade E ele vai enviar Outra amanhã Que hoje é terça Amanhã ainda é quarta Então Eu vou andar nessa moto Vou recular Quando ela estiver pronta Eu vou chamar ele Pra vir aqui Pra falar pra ele Que deu um BO Aqui no motor Na parte de baixo Que ele tá Enculcado com essa parte De baixo Que tá dando muito problema Tá pessoal? Falta uma coisa Falta outra Falta uma coisa Falta outra Vou falar com ele Pra ele vir aqui Que eu preciso resolver Uma parada Na parte de baixo Aqui Se não Eu vou mandar ele pegar Pra ele dar um pulinho Aqui Falei com ele Pra ele dar um pulinho Aqui Mas ele não faz ideia Que a moto tá pronta Ele acha Ele já tá desanimado Pessoal Pra falar a verdade Ele já tá desanimado Que essa moto Tá pronta E que o kit Só vai chegar Daqui uns 4 ou 5 dias Vai chegar o kit Pra começar o motor ainda E quando ele chegar aqui A moto dele vai tá pronta Vamos ver qual vai ser A reação dele Que é nada Cadê? Tô esperando lá Cadê? 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 Tais Aí Consegui me matar? Ah Caralho Vamos ver a cara do menino ali Olha a cara do menino ali A cara do menino Como é que tá? Falei com você Rapaz Acalma o seu coração Fica tranquilo Que o melhor tá por vir Rapaz Como que acalma o coração Rapaz Eu já tô nervoso Eu não sei o que que eu faço Se eu tiver sem o motor Eu mando uma putinha Eita legal Ei Vou tirar o motor então Você vendi ela pra comigo Não, 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 não Não funciona também Rapaz Que ele só ficou tranquilo Que você postou lá no Instagram Não, mas aqui Eu fiquei tranquilo e não fiquei eu não mostrei nada o bicho estava chorando o bicho estava chorando o bicho estava chorando eu vou ligar aqui para a gente falar pessoal o bichinho ele já estava passando mal o aracaque lá o cara que mandou o áudio a Globo está perdendo ele sabe o que nos animou? você montou aí calma eu não consegui aí deu aquele livro no coração aí pega o outro lado o cara falando o bicho estava chorando errado que doido que doido galera é isso aí tá tem que dar um desabafo nesse cara aí porque esse doido ia passar mal moral mesmo o menino estava morrendo já não mas na verdade mesmo tudo estava dando errado né calma tudo? tudo estava dando errado galera tudo estava dando errado mas tudo estava dando errado mas tá aí tamo junto galera tamo junto fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo aí se Deus quiser tchau 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 tchau